Oi pessoal, esse vídeo é um vídeo de uma pequena rotininha assim da noite que faço gosto de deixar a pia limpinha e gosto de deixar o ar mais fresquinho né pra outro dia, então eu vim aqui fazer essa abertura desse vídeo pra vocês pra não ficar naquele clima assim já direto ao assunto então é isso, tá bom? fica com o vídeo, dá like no vídeo porque eu vou estar sempre aparecendo aqui pra vocês pra fazer essas rotininhas né, culinária, artesanato e outras coisas né música também, óbvio, mas de vez em quando eu vou estar aqui, é quem tá ali é isso gente, se inscreve no canal, curte, sininho de notificação, bora pro vídeo gente, quem mais tá com preguiça aí? meu Deus deixa eu guardar aqui o biscoito e agora eu vou lavar essas loucinhas aqui, ó deixa eu mostrar pra vocês onde é que tá, ó gente não tem muita coisa não, tá vendo? só essas panelinhas que me dizia na verdade, panela, trato como eu tratei as plantas olha aí tem coisa que eu não gosto de fazer isso aí desculpa as mãos aí enormes na frente mas é porque eu tô com a preguiça de pegar o pedestalzinho então eu vou lavar essas loucinhas eu vou colocar aqui tá? vamos lá, vamos lá quando olhei pro céu eu tive resposta Deus me respondeu e disse assim o caminho certo é apertado, estreito e difícil para prosseguir e para frente então eu fui andando segui ouvindo a voz que me dizia segue-me, segue-me, venha após mim eu sou o caminho, a verdade, a vida esse aqui, gente, é sabão caseiro sabão em pasta caseiro, a minha irmã que faz aí a gente lava as russas, né? principalmente as panelas eu uso mais pra lavar as panelas e fica bem brilhosa na espanhola já desentupi a pia a pia tava entupidinha aqui tava complicado o fluxo de água, não tava caindo e agora tá eu já estou já muito tempo pra trocar essa bucha e não troco isso aqui eu tenho que deixar do lado de fora senão eu não esqueço de fazer que é a esse aqui é quimilo, né? precisa fazer polentinha então deixa aqui, cola-se no fogão porque é o negócio, né? se você deixa guardado escondido você não faz eu tenho que ir em doce para o remédio ainda tem um arrozinho aqui em cima que eu vou mostrar pra vocês eu tô sem lugar pra guardar vou dar uma desentupida ainda mais aqui, eu acho que entupiu de novo a pia ó o que que era que tava entupindo a pia, ó as folhas as folhas que eu limpei as plantas pronta aí, ó era isso acabou saindo isso aqui do lugar e opa fecha a torneira rose eu sempre deixo uma sacolinha pendurada ali que é pra poder eu colocar esses bichinhos rápidos, né? bem rapidinhos vou mostrar pra vocês como é que fica a minha pia o meu cantinho de rosinha no dia a dia, tá? não vou fazer tipo aqui pra vocês não, viu? vou mostrar como que fica no dia a dia eu tiro pouca coisa daqui deixa eu limpar isso aqui peraí no dia a dia não fica sujo isso não eu não gosto de pia suja detesto fogão sujo não gosto eu prefiro ganhar um tempinho no que fazendo do que depois sair correndo eu não acho que perder tempo, tá? eu vou ganhar porque tem gente que fala assim Ah, eu vou ficar perdendo tempo de limpar a pia à noite Eu prefiro limpar a pia à noite Eu gosto desse produto, gente Como eu gosto desse produto Ele, inclusive, aqui tá diluído em água Mas eu amo esse produto, meu Deus Como eu amo esse produto Estraga todas as minhas unhas Mas eu gosto Deixa eu tirar aqui Vou jogar um pouquinho aqui Deixa eu guardar, senão Vou colocar pra fazer um caixinha agora de noite Essa não é a minha pretensão E essa não é a minha pretensão, né? Vamos lá Dá uma limpadinha aqui Um produtinho desinfetante Que é importante Por mais que você não use tanto a sua pia Mas ela é um local Que exige Uma limpeza Tentando virar aqui Peraí, gente Vamos fazer assim, né? Aqui exige uma limpeza Não vou fazer grandes limpezas aqui, não Não vou fazer grandes limpezas aqui Mas eu vou mostrar pra vocês Como que eu deixo A minha pia, tá? Eu vou Virar a câmera Eu vou virar a câmera pra vocês verem Tá bom? Pronto É assim que fica Tem umas gambiarminhas aqui Que eu vou ter que arrumar Mas a minha pia Que tava cheia de vasilha aqui dentro E tava suja aqui Eu não gosto Esse arrozinho eu tenho que arrumar um lugarzinho pra colocar Porque aqui dentro da dispensão A gente tem os vidros já tá cheio Essa é uma plantinha que eu tô tentando salvar, gente Tudo aqui em casa Tem planta em cima Aí Como eu falei Eu preciso trocar essa bucha Eu vou trocá-la hoje E aí fica aqui As coisas aqui Ah, tá! Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês Eu coloco Esse aqui é uma É um suportezinho Que você coloca dentro Dos armários Deixa eu abrir minha bagunça aqui Pra vocês verem Tá vendo? Aqui Aqui eu acho que tem Aqui tem um porta É... Um suporte pra botar prato em cima Aqui tem um suporte de xícara Ih, deixa eu ver se é do lado de lá que tá Ih Tá bagunça Vamos lá Não Não é do lado de cá Ah Vocês tão vendo a minha bagunça Ah, tá É aqui Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, tá vendo? Esse suportezinho Então Eu encaixei aqui Aqui eu coloquei algumas coisas Que eu preciso colocar Aqui a área de serviço Tá, gente? É como eu gosto de lavar meu cabelo No tanque Eu deixo meu shampoo aqui As coisinhas E Então eu vou mostrar pra vocês Voltando pra cozinha Aí O que que eu faço? Aqui eu deixo Ah, tá Vitamina C Tá? Que é pra o meu filho tomar Eu também Pra lembrar Eu boto aqui Que é Junto com O Coisinha de Quar café, né? Que eu gosto de quar aqui dentro Aqui nesse Nesses filtrozinhos aqui E aqui Café é prioridade Aí aqui Eu coloco Talheres Eu lavo E eles secam aqui A água provavelmente Cai aqui Eu enxugo E boto de água aqui Pra cuba, né? Que tá limpinho Agora eu posso mostrar E aqui do lado de cá Eu também coloco Às vezes eu coloco prato Às vezes eu coloco uns dois ou três pratos Aqui pra secar E seca A água cai Direto aqui dentro Aqui, ó Tá vendo? Eu coloco aqui dentro Aí quando seca Eu vou e guardo na gaveta Direitinho, tá? É assim que funciona aqui em casa Ali é o meu coisinha de Meu Suportezinho de De detergente Que eu uso normalmente Ah, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês É que eu amo, gente Olha que eu amo Essa panela Eu acabei estragando ela Coloquei no fogo muito alto Ela queimou Mas ela ficou numa tonalidade Tão bonitinha Que eu achei que combinou Mas eu amo isso, gente Como eu amo isso Se eu pudesse ter Isso aqui Tudo aqui Pendurado Amostra Deixa eu mostrar, né? Olha a janela Olha, eu tô aqui Aqui é planta aqui dentro Olha lá Tá vendo? Tentando salvar essa planta também Aqui pega o sol Da manhã Essa planta também Eu uso xícara Assim, ó Pra colocar dentro Os plantinhos E daí esse daqui Que cozinha Olha isso daqui Que cozinha E aí você vai fazer Olha o minutinho aqui Vou fazer muito Olha as minhas plantas Olha as minhas plantas Olha que lindo Olha essa, gente Que coisa mais bonita Então é isso, né, gente Tentando pra cá Isso, Pia Limpa Essa é minha companheira Eu gosto demais Dessa panela de pressão Ela é elétrica Desculpa a voz, tá? Tô um pouquinho boca Mas pra gripe Muitas gripes E a gente pode Tentando Essa é a panela Amiguinha acompanha Então eu não tiro Ela daqui Ela só sai daqui O dia que eu faço Assim, uma semaninha Sem usar Mas ela sempre tá aqui Eu tenho até um negocinho Pra não ficar molhando, né Um degrauzinho Pra colocar lá em cima Deixa eu tirar aqui Pra vocês filhos Tá vendo ali O lugarzinho dela Fixo Aqui O fogão meu Tem que estar assim Ou mais limpo, né Que fica sujo Que menina Vai limpar esse fogão Essa é a minha chaleira Véia de guerra Uhul E ali são as coisinhas Que eu gosto de usar Também hoje em dia Mas não tanto Essa Esse é o fogãozinho Que eu quero fazer Amanhã no almoço Que agora tá de noite Como vocês viram ali na janela Aqui é o lugar Onde eu boto o alho Pra usar assim, né Rapidinho Cebola E tal E aqui As minhas ferramentas de trabalho Que eu não uso tanto Tá, gente Eu uso um pouquinho Essa faquinha aqui Que eu gosto de fazer É tirar Fazer Descascar o alho Eu, hein Tô engastalhada hoje Esse aqui eu não uso Que eu acho muito bonitinho Pra ficar Socando o alho Eu não gosto Eu tenho A minha Trituradorzinho de alho Pronto, gente Ali em cima Eu tenho uns Perguntei pra quem Estava perto Eu quero fazer Um arranjinho Na parede De 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 cestos E colocar essas coisas Assim Que sabe Mãe Rústicas, né Eu quero fazer Eu olhei pro céu E perguntei Quero fazer Uma parede Só de Coisas Amésticas É isso, gente Eu não vou aparecer Pra vocês Porque eu tô Horrorosa De feia Ah, tá Vou mostrar pra vocês Uma coisa que fica aqui na cozinha direta É isso Essa cadeirinha Porque eu preciso Põe as coisas Lá em riba E eu não Alcanço Então Eu deixei essa panelinha de molho E esse aqui é alho poró Que eu quero plantar Eu vou levar lá pra Pro sítiozinho que meu irmão tem Quero plantar Você não vai levar pra lá Pra casa Minhas mães Comer comiada Elas plantam E a gente Comer Uma alho poró Isso ali é uma cebolinha Que eu acho que não vai Não vai rolar Alinha é água com gás Que eu gosto demais E Eu acabei me tirando dali Amanhã tem faxina Então eu vou sair Tudo daqui Aí depois que eu tô aqui Faxinado direitinho Eu mostro pra vocês Tá bom, gente? Beijo no coração de todos Fiquem com Deus Tá escuro, ó Olha lá Fiquem com Deus Até mais Próximo vídeo Prometo pra vocês Que vai melhor Tá? Beijo Tchau Tchau